Fala empreendedores, tudo bem com vocês? Tudo top, Fabrício Souza aqui falando. Galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês se é possível você criar um delivery de comida hoje na sua casa e começar a faturar hoje, tá? Eu já fiz, né, já trabalhei assim, só que foi vários dias de planejamento pra abrir um negócio de delivery, mas praticamente num dia só eu nunca abri, sinceramente, tá? Primeira vez que eu vou fazer tudo num dia só. Vamos ver se vai dar certo, né? O que vocês acham? Será que vai dar certo? E vai ser correria, né? Eu vou começar agora já cedo e fazer as compras, tá? Vou lá no atacado, comprar todos os ingredientes. No meu caso eu escolhi fazer lanches, tá? Que é o que eu sei fazer. Lógico que você pode escolher o que você achar melhor no ramo de comida, marmitex, pizza, doces, salgados, não sei. Aí vai da sua ideia aí, questão de você estudar também o mercado seu aí. Mas eu resolvi fazer lanche, vou comprar todos os ingredientes e começar a fazer. Então vai ser tudo hoje, tá? Vou mostrar o passo a passo pra vocês. Qual que vai ser o planejamento? Eu vou agora fazer as compras, depois voltando, vou criar as redes sociais, né? O Facebook, Instagram. Vou preparar alguns lanches pra tirar foto, tirar foto, pra preparar a arte pra divulgar nas redes sociais e começar a vender no final da noite, beleza? E o que é que é legal também que vai ser aqui no canal? Não só nesse vídeo eu também vou mostrar a ideia pra vocês, como que vai ser, mas nos próximos vídeos eu também vou mostrar estratégias de marketing que eu faço pra você continuar vendendo. Então se você hoje for abrir um negócio de delivery na sua casa, eu também nos próximos vídeos vou mostrar estratégias pra você usar aí e cada vez aumentar mais suas vendas no seu delivery, tá? Então não vai ser só uma ideia aqui, vai ser uma ideia e um acompanhamento e ajudando vocês nisso aí também, beleza? Bom, é o seguinte, então vou lá no atacado agora, vou fazer todas as compras e a gente se veja. Galera, cheguei aqui no atacado, vou fazer umas compras aqui, tá? Agora é uma dica já aproveitando aqui, tá? Às vezes não tem atacado na sua cidade, não sei se é só supermercado, enfim. É atacado é muito mais em conta, porque você pega mais quantidades e o valor é menor. Mas às vezes se não tiver na sua cidade, foca ali no começo, beleza? Você compra as coisas no supermercado e tal, só que depois tenta começar a achar as fontes pra comprar esses produtos que você for trabalhar. Por exemplo, você vai trabalhar com hambúrguer, começa a tentar fechar parceria às vezes com açougue, alguma coisa que você consegue sempre pegar uma quantidade maior com menor preço, né? Pra diminuir o custo do seu produto. Ah, você... vamos dar um exemplo, ah, você quer comprar verduras, alface e tal, tenta achar às vezes uma horta, fechar uma parceria. Então todos os ingredientes que você for trabalhar com o seu produto, sempre começa a tentar achar a fonte, pra você sempre depois começar a pegar em maior quantidade e cada vez pagar um menor custo, tá? Assim você consegue ter um lucro maior, tá bom? Então vou lá agora fazer a compra e a gente já volta. Galera, compras feitas, vou mostrar aqui bem rápido pra vocês verem todas as coisas que eu comprei. Tem mais coisas na Pias lá de frios, mas só pra vocês terem uma ideia. Comprei aqui o esoporzinho pra pôr os lanches, paguei R$15,00, se não me engano vem mais de 100 unidades, acho que é mais de 100 unidades. Comprei aqui os pães, ó, pra vocês verem. Sai R$1,20, acho que R$1,19, uma coisa assim vai sair cada pão pra mim. Comprei queijo, ó, queijo, cheddar, enfim, todos os ingredientes que eu vou precisar. Comprei até uma caixinha de ketchup e mais outras coisas que tem ali também que eu vou precisar. Caixa de hambúrguer. E o que eu quero mostrar aqui já aproveitando pra vocês, tá? Se vocês quiserem, depois que eu faço um vídeo mais detalhado disso, vocês deixem no comentário. Importante nessa hora, o que que eu vou fazer? Agora eu vou sentar aqui com um caderno e caneta na mão, eu vou calcular, ver quanto que sai de cada custo que faz o meu lanche. Como assim, Fabrício? Eu preciso saber num lanche que eu vou produzir, quantos reais ali eu vou gastar em um hambúrguer, em queijo, em fatia de alface, não importa, naquele pão que eu vou montar. Como que eu vou fazer isso aqui? Vou dar um exemplo bem básico aqui pra vocês, ó. Esse pacote de cheddar aqui eu paguei R$20,00, tem mais ou menos 40 unidades. Tem que ter um pouquinho mais, mas só pra ficar fácil o cálculo pra vocês. Como que você vai achar o valor de cada unidade? Vou fazer os R$20,00 dividido pela quantidade, R$40,00, que sai quanto? R$0,50. Ou seja, eu sei que cada fatia dessa tem um custo de R$0,50 pra mim. Se eu for usar duas no lanche, que acho que é o que eu vou pôr, vai ficar praticamente R$1,00, que é o custo de chequeiro cheddar no meu lanche. Isso vale pra fazer o cálculo em qualquer outro, tá? No hambúrguer, em qualquer produto, no pão. Por exemplo, o pão aqui, se eu não me engano, eu paguei R$15,00, 12 unidades. Vou fazer o cálculo, mas acho que vai dar R$1,00 e alguma coisinha em cada unidade. E aí você vai saber o custo total, quanto que sai no seu lanche, pra você saber quanto vender e ter seu lucro. Outra coisa que eu paguei, preço bom também aqui, ó, refrigerante, comprei no atacado. Paguei R$1,00 e pouco, tava na promoção R$1,19, 269 ml. Então isso aqui eu vou vender a R$3,00, pelo menos ali tem um bom lucro em cima também. Pra vender com os lanches é bom ter uma bebida também, tá? Então é isso, eu vou sentar agora, fazer todos os cálculos, começar a preparar as coisas pra noite e começar a vender, tá? Então se você quiser mais algum detalhe no que eu acabei de passar sobre custo, deixa no comentário que eu faço depois um vídeo pra vocês, tá bom? Bom pessoal, já fiz ali, já deixei tudo preparado, os ingredientes, já fiz os três lanches que eu vou trabalhar, já tirei foto, deixei tudo adiantado. Vou mostrar agora aí pra vocês verem aí no próximo vídeo como que ficou nas redes sociais, né? Já criei as redes sociais, já publiquei as artes que eu vou trabalhar e porque três lanches, né? Acho que no primeiro dia, assim, não adianta você fazer um cardápio muito grande pra não atrapalhar suas operações. Então aconselho você aí a fazer um cardápio menor mesmo, é pouca coisa que você vai conseguir dar conta, tá? E depois você vai lançando os lanches e aumentando o seu cardápio, tá? Veja aí como que ficou as redes sociais aí. Bom galera, tô aqui então no Instagram, tá? Eu já criei, vai chamar 12 Horas Hamburgueria, 12H aí eu coloquei, né? 12 Horas Hamburgueria e depois vai fechar. Deixei no perfil tudo preenchido já, coloquei as artes aqui embaixo, o logo, criei um logo, tá? Tudo que eu estiver falando aqui pra vocês, galera, se vocês quiserem que eu ensine algo, vocês deixem no comentário que eu faço um vídeo mais específico de alguma coisa que vocês quiserem aprender, tá? Então eu coloquei aqui no perfil meu também algumas informações, o telefone de WhatsApp pra pedido e aqui embaixo o que é legal, tá vendo que eu coloquei aqui, ó? Clique abaixo para abrir o WhatsApp direto. Coloquei um link, quando a pessoa clicar nesse link já vai abrir o WhatsApp direto, não vai precisar perder tempo em ficar adicionando meu número e chamar e tal. Isso fica prático, também incentiva mais a pessoa a pedir mais rápido, né? Então eu deixo esse link aqui, é só ela clicar e já abre no WhatsApp direto. É, ainda não divulguei, né? Só criei, coloquei as artes e olha como que ficou, vou mostrar aí pra vocês, ó. Esse aqui são os três lanches que eu vou trabalhar, inventei esses três nomes aí pra trabalhar também, ó. Double Bake, Barbecue, Frango Chicken e o Salada. Tudo, todos eles a R$9,90 aí, promoção de lançamento. Coloquei depois eles em individual, tá vendo? Com fundo. Então acho que ficou bem legalzinho aí, é uma cara profissional, né? É importante vocês fazerem isso. E é isso aí, esse aqui é o Instagram, depois é só divulgar, como que eu vou divulgar depois, né? Eu só vou clicar na imagem que eu vou divulgar e clicar aqui no botãozinho promover, tá? Porém, lógico, tem que ter um perfil comercial pra isso e tudo mais, então depois eu faço um vídeo, como falei, explicando tudo mais passo a passo pra vocês entenderem, beleza? Vou mostrar agora o Facebook aqui pra vocês verem também como que ficou. Ó pessoal, então aqui é o Facebook, tá? Deixei criado, eu coloquei o nome da cidade junto, porque às vezes as pessoas identificam melhor sabendo que é da cidade dela ali a hora que vem a propaganda. Porque às vezes pode olhar ali e ver, às vezes imaginar que é de outras cidades e tal, então eu gosto de colocar o nome junto ali. Então tá aqui, ó, olha que legal. Vou colocar aqui ver mais pra vocês verem como que ficou, né? Então vai ficar assim praticamente, ó. Lançamento, tal, tal, tal. Eu coloquei aqui os ingredientes que vêm no produto, ó. Se vocês quiserem ver aí, ó, salada, como que vai ser, o preço e aquele mesmo esquema, né? Clica aqui pra abrir no WhatsApp, tá aqui a foto. Depois as outras fotos aqui também, ó. Vou colocar aqui do frango chicken, coloquei aqui os ingredientes também. Fiz individual eles, né? E depois fiz uma foto com todos juntos. E aqui o Double Bake Barbecue, né? Que é o que os ingredientes que eu vou usar. Também coloquei aqui. E é isso aí. E vou mostrar... Deixa eu abrir mais um pouco aqui. Ah, ainda não publiquei a dos três juntos aqui no Face. Enfim, eu vou colocar depois aqui só ela que faltou. E tá aí, né, galera? É só depois começar a divulgar e vender, tá? Galera, é o seguinte. Agora são 6h07. Eu vou começar as entregas às 19h. Só que já está chegando o pedido. Então assim, eu vou gravar aqui. Vou mostrar pra vocês. Depois eu vou gravar um trechinho fabricando ali. E no final eu mostro tudo pra vocês como for. Porque dependendo da demanda que sair de pedidos, eu não vou conseguir ficar gravando tudo, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho os pedidos chegando já. Já tive um pedido aqui agora. A pessoa já pediu pra entregar. E vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Ó, pessoal. Seguinte, ó. Tem várias mensagens aqui chegando. Já começamos a chegar uma atrás da outra. Já deixei uma mensagem programada. Que daí manda o meu cardápio já pra pessoa. Tá vendo? A pessoa já falou aqui que já criou o pedido. Já enviou a mensagem automática pra agilizar. Já pediu o lanche. E aqui fechou. Então eu vou tirar o pedidinho aqui. Já tá chegando mais mensagens. E depois eu volto aqui mostrando um pouquinho pra vocês como foi, tá? Galera, é o seguinte. É, eu vou começar a produzir já, tá? Então já saiu o primeiro pedido. Já tá saindo uns 3, 4 ali. E eu vou começar a preparar aqui, então. Vou precisar dar uma atenção na higienização também. Então não vai dar pra eu ficar pegando o celular. E vou cuidar aqui. Fazer todos os lanches. E vamos ver até que hora vai. Eu tô achando que vai acabar muito cedo esses pães. Pela quantidade. Que não é nem 7 horas ainda. Não é nem 6 e meia. Eu vou começar a entregar 7. E já tem 4 pedidos aí na tela. O pessoal pedindo. E eu, enfim. Vou dar uma atenção aqui. No final eu volto. Assim que eu acabar tudo, eu volto fazendo o vídeo. Mostrando pra vocês como foi o detalhe e tudo mais. Beleza? Galera, voltei aqui. Uma loucura. Parei tudo. Já acabou tudo. Acabou pão. Tive que comprar mais hambúrguer que faltou. E um pouco de pão. Pra terminar o último pedido. Quando foi 9 horas, já acabou. Agora são 9 e meia. Tô fazendo o último lanchinho aqui pro entregador. Enfim. Acabou tudo. Ainda tive que comprar mais um pouco. Bombou. E depois eu vou mostrar detalhado pra vocês. Tô exausto aqui. Vou mostrar depois detalhado pra vocês. As mensagens, atos, pedidos. Cara, teve um monte de pedido que eu tive que mandar. Um monte de gente rejeitar. Ficou que acabou. Que não dava pra entregar mais. Dava pra tranquilamente vender mais o dobro. Tranquilamente. Mas não deu. Mas assim. Tudo que comprei foi vendido. E eu vou mostrar pra vocês aí no próximo vídeo. Galera, o seguinte. Deixei pra fazer o vídeo aqui no dia seguinte. Com calma. Foi uma loucura. Vendeu tudo. Pra vocês terem uma ideia. Aí a gente terminou. Tava cansado. O rosto tudo engordurado. Então deixei pra gravar tudo. O resumo aqui pra vocês do que aconteceu. Vou mostrar tudo pra vocês aqui no WhatsApp. As conversas. Os feedbacks da galera. Teve gente que reclamou porque não conseguiu mais pedir. A gente já tinha terminado tudo. Inclusive o último pedido, pra vocês terem uma ideia. Quando foi 8 e meia, a gente teve que ir no mercado comprar pão e hambúrguer. Pra conseguir terminar o último pedido. E fora que a gente teve que cancelar um monte porque já não tinha mais produto. E eu vou mostrar pra vocês então aqui o WhatsApp. Como que foi. E também nas redes sociais. Como que foi o resultado nas redes sociais. Quanto que eu coloquei em dinheiro. E no final do vídeo eu vou fazer um resumo. Tudo quanto a gente ganhou. Quanto a gente lucrou. Tudo certinho. O cálculo pra vocês entenderem. Galera. Aqui eu vou mostrar pra vocês ver. Como que foi a campanha. Tá. O resultado. Quanto eu gastei. Então tá aqui a campanha. Tá. Vou descer aqui pra mostrar os dados pra vocês. Foram 184 engajamento. Que é o que? Curtida, coração, comentário, compartilhamento. Enfim. Tudo isso aqui deu 184. Gastei 36 reais apenas. Só que tem um detalhe pessoal. Isso eu pausei era mais ou menos umas 7 e meia. Dava pra mim ter pausado até um pouco antes essa publicação. E ter gastado até menos. Porque eu não ia dar conta. Enfim. Deixando até ocorrer um pouco mais. Teve um alcance de mais de 11 mil pessoas. Ou seja. Se eu gastasse metade de 36 reais. Eu ia alcançar umas 5 mil pessoas. Ia ser tranquilo o suficiente. Tá. E então teve mais de 11 mil pessoas de alcance. Aqui embaixo uns dados legais. Teve 77 reações. 13 comentário. 3 compartilhamento. E cliques no link. 39 pessoas clicou pra abrir o WhatsApp. Então já é um número aí muito top. Entendeu? Lógico não é todos que abriu que fez pedido. Senão. Meu Deus. Ia ser uma loucura. O público aqui que eu atingi. A idade. A média aí de cada idade. Gênero. Teve 109 mulheres e 74 homens que interagiu. Somando todas essa interação que teve. E é isso. Então se a gente ver aí. Pra alcançar 11 mil pessoas e investir 36 reais. Pessoal. Não é nada. Pelo tanto que converteu. Eu vou mostrar pra vocês. Pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. Quanto que foi de venda na maquininha. Fora que foi no dinheiro. Tá. Então foram 321 reais. Descontando as taxas. Ficou 309,48. Esse 86 abaixo já é o que eu já tinha. Então foi vendido aí 309 líquido aí. Vou entrar aqui nas atividades. Pra vocês verem. Tudo que a gente passou ontem. Nas vendas. Então foi. Todos os pedidos. Tá aqui ó. Corte 4. 30. Total. Foi até aqui nos 24. Aqui ó. Todas as vendas. Só na maquininha. Foram 29 lanches. Fora do dinheiro. Tá. Agora eu vou mostrar pra vocês na próxima tela. O resultado no WhatsApp. Um pouco do feedback. Tudo como que fosse pedido. E depois no final. Vou fazer um resumo de tudo. Pra vocês entenderem. Bom pessoal. Mostrando aqui. Como que foi. A loucura que foi. Olha a quantidade de mensagem. Né. Isso que a gente parou tudo. Umas 8. Quase 8 horas. A gente parou todas as divulgações. Porque senão não ia dar conta. Isso aqui foi tudo de ontem só. Aí vou abrir umas aqui pra vocês verem ó. Cliente pedindo. Já fazendo pedido. E aí. A gente colocou uma mensagem padrão também. Porque. As pessoas ainda estavam mudando mensagem. A gente não conseguia responder. Então já deixamos uma mensagem padrão. Que já não ia conseguir mais vender. Aí a pessoa já ficou brava aqui ó. Porque não conseguiu pedir. Pegar outro aqui de exemplo ó. Pessoa queria 3. Tal. Quanto tempo a gente mandou a mensagem. Que já cancelou também. Então foram vários aí ó. Deixa eu ver o outro aqui. Que ficou bem bravo com a gente. Teve alguns clientes. Olha aqui ó. Aqui o cliente ó. Vou querer 4 doble bacon tal. Rua tal. Que horas entrega. E aí. Até a ligação perdida. E depois tá aqui a conversa. A pessoa ficou brava. Porque a gente não conseguiu atender. E foi uma loucura. Uma loucura mesmo tá. Vendeu muito né. Aqui também o pessoal que já recebeu tá. E deu os feedback positivos. Que gostou muito do lanche. Então foi bem bacana e também. Aqui mais um feedback ó. A pessoa gostou também. Então foi legal né. E detalhe tá. Eu fiz os lanches aqui nada artesanal. O que eu gosto é de fazer artesanal. Mas como ia ser tudo em um dia só. Não ia dar tempo. Preparar os hambúrgueres. Eu mesmo e tudo mais. Então já comprei um hambúrguer feito. Comprei uma marca que eu já gostava. E enfim né. Daí eu me virei aqui. Mas eu preferia fazer com artesanal. Tudo mais. Que seria mais top ainda né. E lógico que se eu fosse continuar com o negócio. Eu ia fazer artesanal. Mas tudo vai depender da sua cidade aí. Se o pessoal é acostumado com hambúrguer normal. Mesmo comprado em mercado. Ou aqueles que é artesanal. E aí é usar a criatividade né. Então compartilhei um pouquinho pra vocês. São muitas mensagens. Dá pra mostrar tudo aqui. Mas vocês veem aí que teve mensagem pra caramba. Ó vou abrir aqui ó. Tá vendo todas as pessoas mandando perguntando pra mim. E a mensagem vinha automática né. Pessoas querendo fazer pedido. E as mensagens chegando automática pra eles. Enfim. Foi um sucesso. Agora vou mostrar o resumo de tudo pra vocês. Bom pessoal. Vamos lá então pra vocês verem o resumo. Como que foi. Vou deixar aí do lado pra vocês entenderem tá. Então é o seguinte. Foram vendidos 41 lanches no total. 29 no cartão. 12 no dinheiro. 41 no total. Vendido a 10 reais cada um tá. Então foram 410 reais. Fora a taxa de entrega. Que isso aí eu já tirei. Já entreguei pro... Isso aí foi pro entregador. Foram 410 reais. Ok. Desses 400 reais. 410 reais. A gente divide por 2 aí. Como ganhei 100% né. Pra gente achar aí o lucro líquido. Então foram 205 reais. Para produzir. 205 reais pra produzir. 205 reais de lucro tá. Isso até as 9 né. Duas horinhas de trabalho aí. Vamos colocar mais duas horas aí. Que até as 11 né. Se fosse o caso. Daria pra faturar uma média aí de 410 reais líquido. Tá. 410 reais líquido. Aí vou colocar aqui. Descontando os 36 reais que a gente usou pra investir nas redes sociais. Então a gente vai ter aí praticamente 410 menos 36, 374 reais líquido em um dia de trabalho. Inaugurando ainda né. Agora se a gente colocar aí esse mesmo 374 líquido aí no dia. Você pegar trabalhar 30 dias no mês. Lógico que vai ter os dias de folga. Mas aí é você que vai ter que determinar né. São mais de 11 mil reais de faturamento líquido pessoal. É muita grana. Então assim. É lógico. Você vai. Ah Fabrício. Mas não vou trabalhar 30 dias no mês. Ok. Faça ali a média desse ganho aqui. Vezes 20 dias. Vezes 24 dias. Não sei o dia que você abriria o seu delivery. Tá. Fiz um cálculo aqui só pra ter uma noção quanto daria em 30 dias no mês inteiro. Tá bom. Então é isso né. Mostrando tudo aí pra vocês. Vê que é possível. Não precisa nada se exagerar pra você abrir um negócio. Aí você consegue começar a partir da sua casa. Lógico que é importante depois que você abrir. Que você começar a engrenar no negócio seu. Você ver quais as normas da sua cidade. Em questão de abrir comércio. Vigilância. Até tudo. A fiscalização. Vamos dizer assim né. Acho que cada cidade tem uma regra. É importante você estar dentro quais são essas regras da sua cidade. Pra você não ter problemas no futuro. Mas pra começar tranquilamente. E assim. Isso é só um canal de venda. Você também ali na sua cidade. Você pode ver aplicativo de comida que tem na sua cidade. E entrar na plataforma também. Pra vender também pro aplicativo. Então espero que eu possa ter ajudado vocês. Antes que o pessoal me pergunte tá. Todas essas técnicas tá galera. Que de estratégias pra vender na internet. Hoje eu dei um exemplo aí de um produto físico. Mas isso vale pra um produto digital. Pela internet. A gente hoje é tudo é pela internet. Então vou deixar aqui no comentário fixado né. Dois links pra você. Antes que vocês me perguntem. O primeiro vou deixar da maquininha de cartão tá. Que eu uso. E que se você quiser. Você consegue comprar com 60 reais de desconto. Essa maquininha que eu usei. Detalhe que eu fiz um vídeo no canal. Que eu ensino. Onde você consegue comprar por 5 reais. Só essa maquininha. A partir da segunda em diante. Então primeiro você consegue comprar. Com 60 de desconto. Clicando nesse link que eu deixei aí. Tá. Pra você ter o desconto. E depois se você quiser comprar mais alguma. Ou até pra vender. Você consegue comprar 5 reais. E no segundo link. O conteúdo que eu aprendi né. Que eu fiz. Pra aprender. Pra aprender todas as técnicas de vender na internet. Tá. Isso vale pra qualquer negócio. Tá pessoal. Não vai só pra um delivery. Vale qualquer. Qualquer coisa que você imaginar pra vender. Você vai aprender. Não só produto físico. Como também digitais. E deixa no comentário aí. O que vocês acharam do vídeo. Se vocês gostaram. Se vocês querem que eu ensine alguma coisa mais profunda aí. Do que foi passado em todos os vídeos. Enfim. Deixa aí o que vocês acham. Deixa o like aí. Tá. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. E toca no sininho. Que o sininho. Você tocando aí. Quando subir um vídeo. E o YouTube já vai te avisar. Que tem vídeo novo no canal. Beleza. Então fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.